Estou saindo aqui desse contorno, né, aqui do anel viário, de uma delas, né, de uma dessas rotatórias, onde eu mais o Cauã, nós vamos ali mostrar o que está acontecendo, né, gente. Eu vou registrar e deixar registrado, né, porque justamente pode ser que aconteça algum incidente, né, algum incidente, e nós vamos mostrar para vocês que acompanham aqui os trabalhos do JP do Araguaia. Eu e o Cauã, meu filho, né, está ele aí, ó, nós estamos com equipamento aqui para a gente mostrar um dos trabalhos aqui, que eu estou falando faz tempo, o que acontece, né. Estou passando aqui em uma localidade, depois nós vamos em outra localidade, onde eu quero mostrar para vocês. É uma das coisas, um dos fatores fundamentais que eu sempre estou querendo que evite acidentes, né. Vocês podem ver, eu mais o Cauã, ó, nós estamos aqui seguindo no anel viário, aonde aqui também é a BR-070 e BR-158. Bom, e nesse momento eu estou chegando aqui, ó, aonde começam algumas motos, né, algumas motos passarem indevidamente nessa localidade. Olha aí, gente, olha o que que eu falo. Aqui é para passar os pedestres, né, mas, infelizmente, o pessoal está usando aqui para fazer a passagem de motos nesta localidade que eu vou descer aqui agora, explicar para vocês como é que funciona aqui, ó, né. Agora, estou descendo aqui do veículo e quando chega aqui, ó, essa faixa aqui que vocês estão vendo é faixa para os pedestres, né. Olha aí, ó, olha lá, o pessoal passando aqui, quando vai atravessar alguém, né, aí alguém chega aqui, né, e toca aqui nesse botão, os pedestres, né, para a travessia aperte o botão, né, aí, ó, aí as pessoas acabam fazendo, né, ali o pessoal estão parando para que possam passar os pedestres nesta localidade. Alguns acabam passando, mas o que eu quero mostrar para vocês é o local onde é para passar os veículos, né, quer dizer, passar os pedestres, né, aí, ó, zerou, agora o pessoal já começa a atravessar, né, aí o pessoal já começa a atravessar, né, aí o pessoal estão passando, já fechou para os pedestres, né, Deixa eu só puxar ali a, o Ju, para mostrar para vocês, né, aí, ó, aí as carretas, principalmente as carretas, né, que passam aqui, ó, nessa localidade, nessa faixa, o pessoal de moto estão usando para fazer as passagens, né, E eu estou registrando para vocês, que acompanham os trabalhos do JT do Araguaia, para que vocês possam aí estar vendo o que pode acontecer, o risco muito grande, na eminência muito grande, de acontecer algum acidente, né. Nós já falamos que isso que acontece aqui, não é só aqui nessa localidade, como também, é, é, a motos, né, isso aqui é apropriado só para as pessoas passarem, só os pedestres, né, pegou a senhora aqui, ó, ela chegou, apertou aqui, ó, e agora ela vai aguardar, né, para que os veículos tenham uma boa consciência e pare para ela passar, e foram colocadas aqui até essas duas manilhas, né, colocaram aqui, mas, infelizmente, a imprudência ainda é grande, né, Olha aí, ó, atravessou, o motoqueiro ali está esperando a conclusão da passagem, os veículos que estão ali estão parando, né, estão parando mediante a chegada ali do semáforo, agora já fechou, né, ele fecha automático, ele tem um tempo para que a pessoa possa fazer a travessia, não sei se é em torno de 10 segundos, eu não vi ainda, mas está aí, ó, as carretas passando, né, aí, ó, e aí, tudo bem? Jai, como é que é o seu nome mesmo? Vitor. Vitor, né, o Vitor também está com, prestando aqui o seu trabalho ali, ó, Ciro, Vitor, o que você vende ali, Vitor? É lotes. Ah, é os terrenos, né, os terrenos aqui no Nova Barra, né, está ali com a tenda montada, Eu estou registrando, Vitor, porque, infelizmente, estou vendo várias pessoas passarem de moto nessa localidade, e estou fazendo esse vídeo, não sei se você concorda ou não, para que quando houver um acidente, depois não culpar, né, ou o caminhoneiro ou algum veículo estiver passando, né, porque aqui foi feito para os pedestres, né? Para os pedestres, olha lá as motos lá, ó, está passando, Agora eu vou até ali, Vitor, depois você me acompanha lá, para você ver essa matéria, tá? É, maravilha. Aí eu vou mostrar para vocês, gente, olha aqui, ó, ó, eu vou atravessar de novo, olha aqui, ó, vou apertar o botão, olha lá, ó, olha aí, apertei o botão, então eu vou esperar, né, ali, mais motos entrando ali, né, e aí, olha lá, abriu, abriu para mim, né, então eu vou justamente aí, ó, as motos passando aqui, eu não sei por que fizeram isso aqui para a população, né, e vendo que, geralmente, né, isso aqui não é para as motos passarem. Aí as pessoas insistem em passar nessa localidade, que é só para o pedestre, só para pedestre, né, e nós flagramos aqui várias motos passando aqui nessa localidade, na iminência de acontecer algum acidente, né, e o JP está registrando para vocês. Eu peço a vocês que não for inscrito, que você possa se inscrever aí no canal do YouTube do JP do Araguaia, clicar no sininho para estar recebendo novos vídeos, novas notificações, deixem o lado do joinha do JP. Inclusive, moradores aqui da proximidade me falaram uma coisa, que diz que esses dias quase aconteceu um acidente. Eu vou mostrar para você por que aconteceu o acidente, né, eu vou tornar, voltar aqui, ó, aperte o botão, né, olha aqui, ó, apertando o botão, os pedestres, né, os pedestres. Aí vamos esperar, né, o semáforo, né, abrir para os pedestres, né. Olha aí, ó, está vermelho, né, agora ele vai ficar vinte, aonde a gente vai poder passar. Aí passa as carreiras em alta velocidade, né, e eu vou mostrar para vocês, né, que não é mentira, não, né. Olha aí, ó, o que o JP está fazendo. Agora abriu para mim, né, agora as carretas parou ali, né, as carretas parou, e agora é a hora de eu passar. Agora aqui nessa localidade, aonde o pessoal estava falando para o JP, né, nessa localidade, né, é justamente aonde eu vou mostrar para vocês. A contagem regressiva já está acontecendo, né, vai lá, ó, Pronto, agora fechou, agora é a hora dos veículos, dos caminhões passarem, né. Estamos justamente registrando para vocês que nos acompanham, ali vocês podem ver, está aberto para quem passa aqui na rodovia do Anel Viário, né. Está justamente o pessoal passando aqui, e é o que eu quero explicar para vocês, né, que um dos telespectadores do JP do Araguaia falou bem assim, JP, esses dias nós presenciamos uma moto que vinha no sentido ali onde está passando, aquela moto que não pode passar, e ela parou, a pessoa parou justamente ali, ó. Aí passou de lá, e vinha duas carretas passando, uma ultrapassando a outra nessa localidade. A moto ficou engasgada bem no meio, ou quase. Duas carretas passando, ultrapassando nesta faixa, outra, ultrapassando, né, de lá as duas carretas sentidos nos sentidos de cada um que estava andando aqui na rodovia, nesse Anel Viário. e aí o que aconteceu? Ali quase aconteceu um acidente, porque a moto ficou parando, as carretas se ajuntaram, e aí pronto. Diz que quase aconteceu um acidente, um atropelamento. Então eu quero saber dos órgãos competentes, né, afinal de contas, vai ser para os pedestres ou não, né? Está aí? Pessoal que acompanha, gente, olha aqui, ó. É, eu não sei. O que vai ser feito? Olha aí a velocidade que vem os veículos, né? E eu vou retornar lá para o ponto que eu estou falando, né, que eu estava lá gravando. Eu agora aqui, ó, apertei, né, apertei, soltei, e agora vai contar a contagem regressiva, ó, para abrir, né, para abrir aqui. Aí, abriu, abriu, e o JP agora vai poder passar aqui e mostrar para vocês onde está passando essa moto, né? É um lugar que não pode passar. Eu vou andar logo, tem 11 segundos, né? Olha aqui, bem aqui onde eu falei para vocês que as motos estão passando, né? Aqui é apropriado para as pessoas, os pedestres, né? Fechou, né? Acabei de fechar. E aqui também, eu não sei o que aconteceu, que aqui não tem asfalto nessa localidade e aqui o pessoal usa muito para fazer a entrada aqui na rodovia. É muito perigoso, gente. É muito perigoso isso que eu estou mostrando aqui e vamos pedir às autoridades competentes que possam estar aí fazendo alguma coisa, né? Porque a vida nossa é mais útil. A vida nossa vale mais. Está aí o registro do JP do Araguai. Se não for inscrito, inscreva-se no canal, clica no sininho e deixa um like, um joinha para o JP e deixe aí seus comentários nesse e em outros vídeos. É nós que filmo, vocês que assistem. Até o próximo. Tchau.